Se não sou o meu anjo, não consigo mais viver Eu te quero, eu te amo, eu espero, espero por ti Você é meu estrelho, fica olhando para mim Eu vim dizer que não, eu não amo, eu não amo, eu não amo, eu não amo Diga que nós somos o amor, que existe amor Eu vim dizer que não, eu não amo, eu não amo, eu não amo, eu não amo Eu vim dizer que não, eu não amo, eu não amo, eu não amo Você sume, se afasta, mas não for de mais em mim Eu tive as emoções, não consigo mais viver Eu te quero, eu te amo, eu espero Eu te amo, eu não amo, eu não amo, eu não amo, eu não amo Eu te amo, eu não amo, eu não amo, eu não amo Eu te amo, eu não amo, eu não amo Eu te amo, eu não amo, eu não amo Eu te amo, eu não amo, eu não amo Amor do dia, você tem que acreditar em mim Amor do dia, você é especial pra mim Amor Amor Não vinha dizer que não, amor Diga que ainda sou seu amor Que a gente se humveu Não vinha dizer que não, amor Diga que ainda sou seu amor Que a gente se humveu Não vinha dizer que não, amor Diga que ainda sou seu amor Que a gente se humveu Não vinha dizer que não, amor Diga que ainda sou seu amor Diga que ainda sou seu amor Diga que ainda sou seu amor 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 Você tem que acreditar em mim Qual é a mala da vida? Você é especial pra mim Qual é a mala da vida? Você tem que acreditar em mim Qual é a mala da vida? Você é especial pra mim Você sobe, se afasta Mas marcou demais em mim Qual é a mala da vida?